Olha, cacete, cadê tu? Sim, sim, eu sei, né? Mas tu tá por onde? Devagar, Letícia, devagar que eu não sei beijar na boca, não. Vai, menino, vem logo, vem logo, porque meu filho tá dormindo. Meu filho tá dormindo, aí eu tô sozinha aqui, né? Leandro foi trabalhar, aquele vagabundo, vem logo. Letícia, a verdade, Letícia, é que eu sempre, eu sempre, eu sempre fui, eu sempre... Cheguei, mô. Patrícia, Patrícia, ei, Patrícia. Cadê essa mulher, Patrícia? Ei, Patrícia, cadê essa coroa, meu irmão? Olha eu aqui, cacete. Nossa, Patrícia, nossa, como tu tá bonita. Eita, sério? Tu acha, é? Vem cá, vem cá, vem, vem. Tô indo, Patrícia. Beleza, beleza, pô, demorou, pô, demorou, demorou. Foi o quê, Guilherme? Foi o quê? Foi o quê, Guilherme? Foi o quê, Guilherme? Foi o quê, Guilherme? Foi o quê? Foi, Guilherme? Tu fala merda pra mim, eu não morro a tua cara. É o seguinte, vamos se pegar logo, porque meu filho já se acorda e Leandro pode chegar a qualquer momento, tá bom? Então vamos logo, vem. Oxe, bora, bora na hora. Hoje essa cama vai pegar fogo. Peraí, 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 peraí. Olha, tu tá muito tranquilo com o meu gosto. Tu não tem medo de morrer, não, é? Tu não tem medo não de meu marido chegar e ver isso aqui? Medo de morrer o quê? Eu gosto da adrenalina, meu irmão. Ai, tu gosta da adrenalina? Eu também. Não, não, me segura não. Me segura não. Me segura não, me segura não. Eu vou dar um burro na cara dele. Eu tô pensando que ele é que, eu tô pensando que ele é que pra dar boa tarde pra metícia. Vem cá, vem, vem, vem cá, 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 pô, vem cá, que eu tô doido pra beijar tua boca. Calma, calma, espera, espera, espera rapidinho, porque eu tô pensando ainda, tá? Calma, deixa eu pensar, porque eu também acabei de casar, né? Eu não sou piranha, não, tá bom? Eu acabei de casar. Oxe, oxe, tu tá feito tabacuda, meu irmão. Oxe, tá feito tabacuda, coroa. Foi tu que me chamou aqui, meu irmão. É verdade, né? É, mas só que agora eu tô pensando direito. Deixa eu pensar direitinho, porque eu sou uma mãe de família, tá bom? Deixa eu pensar direitinho, porque eu tenho que pensar pra ver se vale a pena trair Leandro. Oxe, 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 essa mulher é doida, na moral. Ei, 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 Guilherme, ei, Guilherme, eu quero, eu quero dar um, eu quero dar um, eu quero dar um beijo na tua mãe. Meu irmão, velho, e aí, coroa, e aí, Patrícia, vai ser o quê, pô? Eu vim aqui pra beijar na boca, tu vai ficar com essa frescura aí, meu irmão. Trai logo teu marido, aquele corno. Pai, cacete, tu tem calma, tem calma, vê se tem calma que não é fácil, não. Oxe, não é fácil assim, não trai, não. Ah, tu tem quantos anos mesmo? Eu tenho 20 anos. Ah, ah, 20 anos? Café, tá, menino, tu é muito novo, tu, tu tem idade pra ser meu filho, menino. Meu Deus, Patrícia, que loucura, Patrícia. Ai, calma, deixa eu pensar. Oxe, acha que frescura do cacete, meu irmão? Ih, tu tem quantos anos? Ô, menino, vem cá, olha, eu tenho 40 anos, eu tenho 40 anos, eu sou 20 anos mais velha que tu. Tu não tem vergonha, não? Que nada, meu irmão, que nada. Eu gosto das coroas mesmo. Ô, mamãe, mas que que é? Coroa é tua mãe, menino? Coroa é tua mãe. Acho que me respeita. É, me chamando de coroa. Foi mal, foi mal, foi mal. Desculpa aí, pô. Não sabia não que tu não gostava de falar isso, não. Olha, mas e aí, pô, pra gente se pegar logo. Bora logo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não tenho dinheiro. Não, não. Eu não tenho dinheiro, não. Eu não tenho dinheiro, não. Não, não. Vai me roubar? Não me rouba, não. Pera aí, pera aí, que eu pensei. Pera aí, que eu pensei. Eu pensei direitinho nessa merda. E assim, né? A pessoa tem que aproveitar, viver a vida mesmo. Então, vem cá, meu novinho. Agora sim. Vem cá, minha velha. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, que velha é um cacete. Foi mal, foi mal, foi mal. Desculpa aí, desculpa aí. Vem cá, minha lindona. Agora sim. Não, 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 não. Não, não, não. Por favor, não tire em mim, não. Por favor, por favor. Caceta, meu irmão. Meu irmão. Eu sei que o cara ia dar um tiro na minha pintoca. Meu irmão, eu preciso beber água, velho. Meu irmão, velho, que sonho real do cacete. Parecia que tava acontecendo mesmo, velho. Eu nem sabia que eu tava sonhando. Caramba, eu acho que eu acordei todo cagado. Meu irmão, mas será que esse sonho tem algum significado? Eu vou pesquisar na internet depois o que significa sonhar com tiro, assalto, tiro na pintoca, briga. Eu vou pesquisar. Enquanto for um sério, eu vou pesquisar mesmo, porque sei lá. Vai que significa que eu vou ficar rico. Ai, eita. Eita, novinho, que tu beija muito bem pra tua idade, vici. Caramba. Tu também beija muito, vim, coroa. Caroa, meu. Oxi, que miséria foi isso, meu irmão. Manha. Ai, cacete. Ai, meu filho acordou. Meu filho acordou. Ai, calma. Calma. Calma, Patrícia. Calma, Patrícia. Pensa em alguma coisa. Eita, caceta, meu irmão. E agora, coroa? Vou fazer o quê? Manha. Calma, calma. Já sei. Já sei. Tu, tu. Entra dentro do guarda-roupa agora. Você acha dentro do guarda-roupa? Vou nada. Vai logo, cacete. Meu irmão, vai cá dessa mulher, manhinha. Meu irmão, essa coroa inventa cada coisa do cacete, hein, coroa? Eu não vou aguentar muito tempo aqui, não. Mas, filha, aqui faz calor. Bota uma condicionada nessa merda aqui, coroa. Vai logo, entra logo nessa merda. Ai, meu Deus do céu, meu filho. Amanhã, meu irmão, o quê que tá acontecendo aqui? Oi, meu filho. Oi, filho, tá acontecendo nada, não. Tá comendo merda? Ah, cê, eu tô só aqui arrumando o quarto. Organizando as coisas que tu bagunça. Eu escutei a senhora gritando Do nada, a senhora tá feito doida Amanhã falando sozinha É meu rapaz, é porque eu tava arrumando a cama Aí sem querer eu chutei o pé da cama Aí machucou meu dedo É por isso que eu gritei menino Tá acontecendo nada aqui não Ah, entendi, a senhora bateu o pé né Vai menino, vai te embora pra sala Vai que eu vou botar teu almoço agora Tá bom né, tá bom então, vou lá Coroa cacete Que calor da miséria, coroa, tá doida Oxi meu irmão, que danada é isso Manhã, oxi Que mandou tu sair Vitor, calma, eu posso explicar Manhã meu irmão, que merda é essa Coroa, não tem quem aguenta ficar aqui dentro não Calou da miséria E aí, beleza? Beleza, beleza Um cacete meu irmão, quem é esse cara Ele, ele, ele tava Consertando o guarda-roupa, que quebrou O guarda-roupa, caiu aquela parte que bota o cabelo E a roupa, aí ele tava consertando É o que meu irmão? Ei coroa, agora vem, coroa, eu não gosto de mentira não Eu e tua mãe tava se beijando Eita, camanha, meu irmão A senhora, mãe, a senhora não presta não, mãe A senhora acabou de se casar com o Leandro A senhora já traiu ele Vitor, tenha calma Como é que a senhora faz um negócio desse, mãe? Eu falando que sou o cacete Que Leandro já trai a senhora A senhora vai lá e trai ele Meu filho, por favor, filho Não conta pra ele não, pelo amor de Deus Ei miséria, tu tá rindo de quê? É que tua mãe beija muito bem Se tu tá feito doida Olha a miséria, bora Não, porteiro, pode liberar ele aí Não, eu tô... Não, não, não Eu não tô falando, cacete Pode liberar ele aí na frente É isso aí, mãe É nada não, cala a boca Olha, pode liberar ele aí Eu não tô falando pra liberar a merda Opa, cheguei, pô, cheguei E desmola em tudo Oxe, 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 oxe Minha viu até que sim Porque eu tava quase descendo ali Pra dar uma tapa na cara do portê Eu falei dez vezes que era pra liberar Não liberou nessa merda Calma, meu amor, calma Precisa se estressar não Que o papai chegou O papai já tá aqui Oxe, meu irmão Que merda é isso aqui, mãe? Tu não contou pra ele não, foi? Oxe, contar o quê? Não, eu não contei ainda não É porque tem outra coisa pra fazer Que eu esqueci de contar Que coca é essa aqui? Contar o quê, meu irmão? Bora, fala logo, velho Eu tô ficando nervoso Ele não deve estar entendendo nada Vai, Patrícia Conta logo pra ele, meu irmão Conta logo Ah, Leandro, eu não sei não Tô preparada pra isso não Tô nervosa Toda cacete, meu irmão Conta logo Meu Deus do céu, tá bom Calma, calma É o seguinte Leandro vai morar com a gente agora Eita, missa Meu Deus do céu, Vitor Calma, calma que eu acordei Vocês não vão me matar, não Oxe, amanhã, meu irmão A senhora tá doida Vitor, vem cá Você tem que entender, Vitor Que agora a gente casou Agora nós somos marido e mulher A gente tem que morar junto Meu irmão, tu já viu mulher e marido Morar separado? Ó, miséria Tu cala tua boca Tu cala tua boca Eu não quero nem escutar tua voz Vitor, vai te lascar Tu nem cometa que as tuas coisas Vitor, porque a casa é minha E pronto Eu e Leandro casamos A gente vai morar junto E ponto final Meu irmão, vai namorar O que miséria fizeram com a minha mãe? Meu Deus do céu, vem Por favor, me ajuda Papai do céu Minha mãe tá ficando doida Mas e aí, amor? E aí? Eu boto a onda essa minha mala aqui? Sei lá, amor Bota na tua bunda Tô brincando Brincadeirinha, né amor? Pra deixar o relacionamento saudável Bota lá no quarto Oxi, que quarto? No meu quarto Algum problema? Como é que as coisas, meu irmão? Aí vocês vão dormir juntos Não, não, não Eu não quero safadeza aqui dentro de casa, não Eu vou safadeza aqui, não Se eu não gostei, não Eu vou amanhã Aí eu vou estar lá dormindo Aí vocês no quarto do lado Só a sequência de botadão Meu irmão, esse pirra é burro, né? Tu é burra A gente tá casado, meu irmão A gente tem que dormir juntos Tu quer que eu durma com quem? Tu quer que eu durma contiga? Oxi, vai pra lá, doutor Vai, Leandro Vai botando tua mala lá no quarto já Beleza, amor Vou botar minha mala lá Olha, me prepara Que hoje a noite tem furofunfada Pra inaugurar a casa, né? Eu tô de casa nova, meu irmão Irmão, vem namorar Manha, manha O que foi? Manha, se a senhora estiver sendo ameaçada por alguém Alguém estiver obrigando a senhora a casar com ele A trazer pra morar aqui Pode me falar que eu ligo pra polícia Oxi, menino Tu tá usando droga? Tá doidão, mãe? Manha, eu tô falando sério, cacete Como é que a senhora traz esse Miserável pra morar aqui dentro de casa? O cara vai cagar no mesmo banheiro que eu, manha Eita Olha aqui o quarto novo como eu dormi Caceta Olha Olha que cama fofa Eu já tô até imaginando Meu filho, eu sinto muito Mas você vai ter que se acostumar agora, Vitor A gente casou Ele vai morar aqui e pronto A gente vai furofufar no mesmo quarto É, né, manha? Beleza Beleza, pô? É assim que eu vejo O amor que a senhora sente por mim Oxi, oxi, oxi Sabe nem chorar Quem chora é esse? Que nem cai uma lágrima Rapaz, essa cama aqui é muito fofa, amor Dá vontade de cagar da miséria Ô amor, onde é que é o banheiro aqui? Como é que é a história, meu irmão? Oxi, peraí, bora ver Essa miséria vai cagar no meu banheiro, não? Vai, cacete Pra que tu quer saber onde é que é o banheiro? Oxi, oxi, oxi Pra cagar, né, meu irmão? Não, não tem banheiro, não Tem uma sacola ali na cozinha Pega a sacola Bota na bunda Cagou Amarrou a sacola e joga no lixo Oxi, oxi Eu tô feito tabacudo pra cagar na sacola, meu Vou cagar no banheiro Vitor, cacete Deixa o menino ir no banheiro, Vitor Meu Deus, esse menino me mata de vergonha Manha, meu irmão Não vou deixar esse cara cagar no meu banheiro que eu, não, manha Eu não sei por onde passou a bunda dele Vai sentar no mesmo vaso que eu, hein? É, Vitor Se você fosse um filho bom Você ficaria feliz pelo novo passo que sua mãe tá dando Viu? Se casando Morando junto Mas não Só faz querer atrapalhar Como é que é a história, manha? Mas, mas, peraí, manha A senhora é donzela Mas, meu irmão, eu não dou cinco dias que esse cara vai trair a senhora Como é que é a história, Vitor? É isso mesmo que a senhora escutou E outra coisa Lembra quando eu trouxe o cachorro, o dovo e malvadão, pra morar aqui em casa? A senhora falou o quê? Não que eu não quero cachorro aqui em casa Porque a casa vai ficar muito cheia Agora a senhora traz esse doido Mas, meu irmão, peraí, meu irmão Que história é essa aí? Tu me respeita, minha miséria Eu não sou doido, não Pior que a verdade Desculpa aí O senhor não é doido, não Doida é minha mãe que casou com o senhor Vitor, vai pro seu quarto agora Oxe, agora lascou Vá pro seu quarto Oxe, peraí, manha Me ajude, eu sou criança agora Eu tô falando em japonês, miséria Vá pro seu quarto agora Olha, manha, eu vou pro meu quarto Mas eu vou pro que eu quero Porque eu não tô aguentando olhar a senhora casada com esse cara, não É isso aí, Vitor Passe pro seu quarto agora 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 Como é que é, miséria? Tu tá achando o que tu manda em mim? Vai ser complicado morar aqui E aí, lagartixa, meu irmão Cadê tu, lagartixa? Bora, meu filho Tá atrasado já, cacete Lagartixa, meu irmão Tem que fazer esse trabalho logo, lagartixa Eu não quero reprovar de ano de novo, não Lagartixa Tá com a miséria Reprovar de ano três vezes Não, lagartixa Tá com a miséria, não, meu irmão A pessoa reprovar de ano três vezes É melhor nem estudar mais Tá com o cacete Três anos fazendo a mesma sala Enjoa, meu irmão Ih, perveu Lagartixa apareceu E aí, Vitor Cadê tu, tabaco? Cadê, meu irmão Tabaco, tem água pra comer aqui, né, meu irmão Eu tô com fome Cadê, tá com a comida, meu irmão E aí, meu irmão Cadê os biscoitos aqui, Vitor Opa, aí, só tem feijão, arroz Cadê os biscoitos, meu irmão Opa, aí, meu irmão Geladeira não tem nada, só tem água E aí, lagartixa Puxa E aí, Vitor Meu irmão, que miséria tu fez aí, lagartixa De nada, meu irmão Eu não fiz nada, não Eu só tava procurando biscoito pra comer Tem biscoito não, lagartixa Tu tá pensando que minha casa é o quê, meu irmão Vitor logo faz a miséria do trabalho Ô, meu irmão, que cacete de trabalho Você tá bom, eu tô ruim nessa miséria Lagartixa Presta atenção, lagartixa Vê só A gente tem que fazer a miséria desse trabalho direito Tem que concentrar Porque esse cacete Vale muito ponto, meu irmão E eu tô precisando de ponto, lagartixa Pra ter noção Sabe o quanto é que eu tenho que tirar na prova Pra passar de ano, eu tenho que tirar 12 Como é que eu vou tirar 12 numa prova que vale de 0 a 10 Ligado, tô ligado E como é que é isso aí, meu irmão A gente tem que fazer o quê nessa merda aí Pronto, meu irmão Parece que é isso mesmo Tem que fazer um trabalho de pasta, meu irmão Tá ligado Aí como é que a gente vai Largartixa Mas eu tava falando sozinho Largartixa Tô escutando, tô escutando Fala, fala aí, tô escutando Largartixa, miséria, na moral Pô, leva o trabalho a sério Os fica dormindo aí Pô, seu reprovadinho Por causa de tudo Largartixa, na moral Eita, vacudo Eita, miséria Que foi, cacete Eita, miséria Pô, seu reprovadinho Pô, seu reprovadinho Pô, seu reprovadinho Pô, seu reprovadinho Que foi, fala logo Agora eu tenho que ir agora Eu não vou não, Hermi Tá virando o que eu tô estudando Vai, vai, vai Sai daqui, sai daqui Tá bom Depois que eu se vira com ela Então, minha parte eu fiz Minha irmã, doido Ei, Vito Ei, Vito E aí, e aí, 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 o quê? E aí pra eu ser teu cunhado Oxe, Largatixa Tá comendo merda, meu irmão Eu tô falando sério, meu irmão Tua irmã é muito bonita, pô Caramba Apaixonei Xuxi, tu tá com o olho aonde, Largatixa Minha irmã parece uma formiga Bicha feia do cacete Tá doida, Vito Tu que tá comendo merda, meu irmão Tua irmã é gata, pô Caramba Eu fiquei apaixonado agora Meu irmão, Largatixa Quer saber, véi Que se dane, minha irmã Bora focar no trabalho Até a gente precisa concentrar no trabalho Largatixa Eu tenho que passar de ano Tá bom, tá bom Vamos, vamos, vamos Focar nesse trabalho Loco, eu quero ir pra casa, meu irmão Vem, se liga só, se liga só Saca a ideia que eu tive Do caramba Uma ideia da gente criar uma peça De Páscoa Pra passar uma mensagem pra galera Que a Páscoa Não é só comer ovo de Páscoa não Tá ligado E tá bom, eu tô ligado Aí passa uma mensagem motivacional Pra explicar o que significa Páscoa, né É É isso aí que eu tô falando, meu irmão Caramba, meu irmão Tu tá inteligente, bicho Tô inteligente, merda Nenhuma, meu irmão Isso aí eu pesquisei na internet Eu tô só copiando a ideia Ai, que miserável Vitor A miséria A pessoa tem que ter uma paciência do cacete E Armin, o que foi agora? Tu vai ficar toda hora entrando aqui Epo, epo, peraí, peraí, peraí Fala direito com a menina Não, ele é assim, sabia? É porque ele quer se amostrar Porque tá na tua frente Ele quer ser o machão Tu sabia que a cueca dele é toda marrom de bosta? Ai, Armin, para! Ele me tira dela, larga a ticha Ele penda e se caga Vai, Armin, para! Vai, Armin, fala logo que tu quer Manhã ligou super estressada E disse que se tu não for na padaria comprar o pão Ela vai cortar a tua pitoca quando ela chegar Eita miséria, meu irmão Doeu até em mim agora Só de imaginar Bora, meu filho Vai lá comprar esse pão, não Para tu não ficar sem pitoca Ô, filho Tá bom, eu tô indo já Peraí, vilagatinha, rapidão Meu irmão, na moral Toda vida eu tenho que ir comprar as coisas, pô Eu quero saber onde é que tá o braço E a perna de Armin Que ela não pode ir lá comprar, não Ela parece que é que é doente Eu quero ver onde é que eu morrer Para ver se minha mãe vai mandar Armin ir comprar as coisas Oi Tudo bom? Oi E aí, beleza? Olha Como é teu nome? Meu nome é Armin E o teu? Yasmin, né? Yasmin Que nome bonito É Meu nome é Larga Ticha Nossa, que nome feio Mas pelo menos tu é bonito Eita, Cocota Minha irmã Tu me achou bonita, foi? Tu também Tu também é muito linda, sabia? Vocês estão fazendo trabalho de quê? Ih, eu sei lá, Cocota Eu tô nem aí pra esse trabalho Que se dane esse trabalho, meu irmão Eu tô focada em você Nossa Olha Tu é solteiro? Sim, Cocota Sim, eu sou solteiro Mas mesmo assim Mesmo se eu namorasse Eu trairia só pra te beijar Eita Tô passada Então vamos se beijar logo Que padaria longe da miséria? Eu tive uma ideia, Larga Ticha Uai Minha irmã, vem Que merda é essa? Ei, Vitor, foi mal Vitor, foi mal, pô Mas é porque ela é muito linda, pô Fazer o quê, né? Larga Ticha, meu irmão Tu é um falso Eu chamo tu pra fazer trabalho Pra tu pegar minha irmã, miséria Foi mal, pô Foi mal na moral, pô Bora fazer o trabalho aqui, mô Foi ela que deu em cima de mim, Vitor Como é que é, cacete? Eu que dei em cima de tu? Tu tá comendo merda? Foi tu que veio pra cima de mim? Poxa, que mentira do cacete, hein, Cocota Tá vacilando, hein, meu irmão? Foi ela, Vitor Meu irmão, véi Eu não quero saber quem é que deu em cima de ninguém, não, meu irmão Que se dane Quem deu em cima de ninguém Só sei que eu te chamei, Larga Ticha, pra fazer o trabalho, miséria Na moral, Larga Ticha Tu acabou de perder um amigo Tu não fala comigo nunca mais na tua vida, Larga Ticha É bom que tu se arruma Eita, miséria, meu irmão E aí, bora se beijar de novo? Vamos MC, as minha princesa da favela chegou, viu E aí, meus parceiros Tu vai roubar o que hoje? É só falar o que vocês quiserem, viu Hoje eu acordei muito bandida Olha só pra Cocota como é que ela tá Cocota tá toda coisada Essa Cocota tá usada, tá safada Ela tá, ela tá muito Eu tô muito doido Eu gosto assim quando a Cocota tá usada É o crime, cacete É isso aí, Cocota É o crime, minha irmã, é o crime Cocota, é o crime Deus é mais Eu só quero fazer dois assaltos só Pra eu pegar o dinheiro e comprar meu celular Que meu celular quebrou Depois eu saio dessa filha de bandida Cocota, e aí, minha irmã Tá aí por onde? Hein? Hã? Os tacar, misera Tá na casa do cacete ainda Bora, minha filha Venha logo adiante Essa misera tá achando que eu vou esperar ela duas horas Pra dar um beijo na boca Eu espero mesmo Olha, se liga, se liga, se liga Tem um tabacudo na área Tem um tabacudo ali na área Tá vacilando, tá vacilando Tá pedindo pra ser roubado Eita, cacete É mesmo, ó o cara ali, boy Oxê, quem é que vai pegar esse otário? Eu vou logo de murro na cara Eita, misera Tô vendo, tô vendo Deixa assim comigo Deixa assim comigo que eu vou Não, Cocota, não Peraí, peraí Pra que afobação? Pra que afobação? Tem calma, misera Tu é nova ainda Tu não é experiente Não sabe como funciona Deixa eu ir Tu observa No próximo tu vai, minha irmã E aí, meu parceiro Qual foi, né? Fita, tá feito fresco, é? Qual foi? Qual foi? Tu vai deixar eu roubar, não? Deixa eu roubar pelo menos esse Tu roubou a vida toda Custa mais deixar esse pra mim Tá bom, Cocota Demorou Chamou a responsa Quero ver, pirra Vai lá e bota a pressão Vai logo que eu quero ver Vai logo pra ele não sair dali, misera Bora, misera Perdeu Perdeu o que, moça? Tá comendo merda? Tu é burro, Cacete Por acaso tu come merda no almoço? Perdeu o celular, meu parceiro Passa o celular Isso aqui é um crime Oxi, o que foi, moça? Isso aqui é um assalto? Ai, meu Deus do céu Que eu passei Não, não Isso aqui não é um assalto, não Eu tô pedindo tu em namoro Quer namorar comigo? Eita, moça Dá não, moça Dá não Eu tenho namorada Pô, é complicado, tá ligado? Até que tá bonita, pô Mas eu não vou trair minha namorada, não Tá ligado? Porque assim Eu não quero que ela me traia Aí eu não vou trair ela, tá ligado? Cala a boca, Cacete Eu não quero namorar contigo, tabacudo Hoje tu é feio Bora, isso aqui é um assalto Passa logo a misera do celular Antes que eu faça alguma coisa Oxi, meu irmão Que merda tá acontecendo ali Donde? Essa cocota tá conversando o quê com o cara? Calma, meu irmão Calma A cocota tá se saindo bem Pô, calma Espera Olha aí, misera Pra vocês que duvidaram de mim Tá vendo tu? Olha aqui a caceta do celular Tá vendo tu? Tá vendo tu, tabaco Tá vendo tu? Tá vendo vocês que eu sou boa pra roubar? Oxi, meu chapinha Eu sou a rainha do crime, cacete E não é que a cocota é boa roubando É cocota desenrolada Ai, meu querido Tu não sabe de nada da minha vida Já sou acostumada a roubar já Oxi, cocota E tu roubava o quê? Roubava o namorado desse outro Eita, misera Ô, meu irmão Que demora do cacete Essa pirra vai vir, né? Eu vou mandar uma hora pra ela Olha a furico sujo Tu vai vir, né, meu irmão? Não, mas não Não Olha, cocota Tu é bonita Mas tu também não é a princesa da Disney, não Tá ligado? Oxi, tô aqui há duas horas já, meu filho Tô com medo da misera de ser roubada aqui Bora, vinha logo, vai Isabela Isabela, eu tô falando sério, meu irmão Tô com medo Que aqui é perigoso, meu irmão Tá pensando que eu tô onde? Oxi Tá pensando que eu tô o quê? Em Beverly Hills, é? Puxa, que perigoso, meu irmão E o assalto aqui É o furico ou celular Tá ligado, né? Meu celular foi caro Eu não vou levar celular pra bandidinho, não Tá misera Olha, olha Tem um cara ali Tem um cara ali Tem um tabacudo ali, meu irmão É, eu tô vendo, eu tô vendo E o miserável tá com o celular na mão Pedindo pra ser roubado O cara tá com o celular na mão, meu irmão Que bicho otário do cacete Deixa que eu vou nesse Eu vou nesse Um cacete Deixa comigo Deixa que eu vou Deixa eu ir nesse Vai, por favor Eu vou nessa misera sim Vai, 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 vai Vai, cocota Vai logo, meu irmão Cala a boca Deixa essa cocota aí logo Eu quero que ela tá se saindo bem Oxi Oxi Pera aí, pô Tá com a misera Ela vai roubar todo mundo, é? Não, pô Se for assim, não dá pra roubar em grupo, não Pô É melhor Oxi, pô Qual foi, Renatinho? Qual foi? Vai ficar frescando com a minha cara, parceiro? Aqui é o crime, meu irmão Ô Isabela, na moral Tu tá andando com o joelho, Isabela Que demora do cacete, velho Eu tô perdendo a vontade de beijar na boca já Oxi Tô perdendo a misera Deixa ela chegar Vou pegar minha língua Eu vou tacar na boca dela Isabela, meu irmão O cabelo do meu sovaco já tá crescendo E tu ainda não chegou É E nunca cresceu o cabelo do meu sovaco Bora, meu irmão Aqui é o crime, cacete Passa o celular Vitor Oxi, 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 misera Yasmin Oxi, 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 que misera tu tá fazendo aqui, Yasmin? Eu que te pergunto O que é que tu tá fazendo aqui, misera Uma hora dessa Não era pra tu tá em casa Eu tô esperando a menina chegar pra eu beijar na boca Ai, é pra se miserável E tá namorando É tabacudo Quem é a doida Que teve coragem de beijar essa boca, pô Que namorando o quê, Yasmin? Eu sou cachorro, meu irmão É só uma... Não te interessa não, Yasmin Eu quero saber o que é que tu tá fazendo aqui Uma hora dessa Oxi, 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 oxi Tu tá cego, é cacete Tá vendo não, é? Tô trabalhando Trabalhando? E desde quando tu trabalha e as mídias Eu sempre fui vagabunda Trabalhando com o quê? E aí, cocota Que demora da misera? Tu vai chamar o cara pra jantar na tua casa? Vendo, pô, tá vendo, pô Tá vendo? Por isso que não dá, pô É melhor ter ido a pirrar Não é experiente, não, pô Pera aí, Gustavo Tu também, pô Opa aí A pirra tá lá agora Conversando com o cara Tá marcando de almoçar com ele E não tá roubando o celular dele Enfim, Vitor Deixa eu concluir logo o meu trabalho Bora, bora Passar o celular Passa a misera do celular agora Passar o celular? Passar o celular Eu já não vou dar nada a tu não Eu tava curando Vitor, eu tô falando sério Vitor, essa é minha vida agora Esse é meu trabalho Passa essa merda do celular Yasmin Se eu contar pra mãe Que tu tá roubando Yasmin, tu tá ligado, né? Mãe, dá uma tapa na tua cara Que no instante tu vira mulher da igreja Mãe, é um cacete, meu irmão Aqui é Yasmin do crime Tá ligado? Na rua não tem o mãe, não Dentro de casa só Então aqui é o crime Passa logo a merda desse celular Bora, menina Solta logo o cara Cala a boca, meu irmão Cala a boca pra eu escutar Ai, Yasmin, na moral Eu sinto muito aí Tá atrapalhando teu trabalho Mas não vou te dar miséria nenhuma, não Oxi, eu vou te dar meu celular Por quê? Eu, hein? Eu lá tenho medo de tu, miséria Eu dou uma tapa na tua cara Vem, te bora Vitor, eu tô falando sério Vitor, meu irmão Tu tá mexendo com a mulher do crime Tá ligado? Se tu não me der esse celular, Vitor Infelizmente Isso tá muito engraçado Yasmin Infelizmente o quê, Yasmin? Oxi, nem arma tu tem aí Tu vai atirar, Yasmin? Tu vai atirar, Yasmin? Nem arma tu tem aí, meu irmão E mesmo se tu tivesse Tu nem saiba atirar E aí, copota, meu irmão Tá demorando muito Dá logo o murro nesse tabacudo, doido Tu não vai dar o celular, não, Vitor? Eu mesmo não Vou te dar miséria do celular, não, Yasmin O celular é meu Oxi Eita miséria, boy Eu te falei, tabacudo Essa agora é minha vida Eu sou a mulher do crime, minha irmã Ai, minha costela Essa miséria evita cada coisa